Ainda Paulinho, faz a tabelinha com o Leandro, Leandro, Paulinho, Paulinho, Leandro, chega na área, é para o Mateuzinho de pé esquerdo, gol dos Corinthians, Mateuzinho, número 10, na marca dos 31 minutos desse segundo tempo, ele esticou para Canhardo, zagueiro do Goiás, deu um toquinho de pé esquerdo por todos os ângulos para você curtir. E uma homenagem a Doutor Sócrates na comemoração, número 10 do Corinthians, gol de centroavante, Mateuzinho, com uma tabela interessante dos dois meninos que acabaram de entrar, Paulinho e Leandro, a sobra do Mateuzinho, e o gol de centroavante, 1 para o Corinthians, 0 Goiás.